Fala, galera! Estamos aqui com mais um episódio do QCast, o podcast da Qify. Aqui a gente mostra o que realmente está funcionando no marketing digital de maneira simples, rápida e prática. E com quem que a gente vai aprender hoje? Com quem teve resultado, não é mesmo? A nossa convidada de hoje já foi empreendedora na área da beleza. Iniciou como afiliada e hoje ela é produtora e faturou mais de um milhão e meio de reais em vendas na internet, só no orgânico, pelo celular. Suelen Mello Oi, gente! Prazer, prazer pelo convite, muito massa. Hoje a gente tem muita coisa pra aprender, então prestem muita atenção. Top! Eu tô animadaço hoje de estar aqui porque a gente já conhece um pouquinho a Suelen, a gente sabe que ela é uma mulher super empoderada, super inteligente e divertida, né? Então você que tá aí do outro lado da telinha, já pega pipoca num braço, caderno e caneta no outro e vamos que hoje vai ser top! Uma coisa que eu esqueci de fazer é me apresentar, né? Eu sei que vocês já me conhecem, mas eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. E a gente tá aqui pra bater esse papo legal com vocês. Suelen, muito obrigada pela sua presença, muito feliz de ter você aqui no nosso podcast. E é isso. Mas então, Suelen, me conta que história é essa de que você nunca investiu em tráfego pago, né? Você fez um milhão e meio em faturamento só no orgânico. No orgânico, né? Pra quem é leigo, que é muito iniciante e não sabe o que significa, é a gente vender na internet sem investir um real, né? Então eu decidi fazer isso porque eu gosto muito da questão de que a gente precisa testar pra depois a gente falar sobre aquilo. Então eu quis vender totalmente do zero no orgânico através do marketing de afiliados pra ter resultados pra quem sabe futuramente conseguir investir no tráfego pago. Eu sempre tive um preconceito com tráfego pago, né? Eu tinha medo de investir e não ter retorno. Então eu sempre quis insistir no orgânico. Você ficou quanto tempo insistindo no orgânico? Cara, 11 meses. 11 meses? 11 meses, que é o que eu tô fazendo esse mês, faz 11 meses que eu tô no mercado e eu vendi totalmente no orgânico, somente criando conteúdo, gerando conexão e entendendo a dor dos clientes pra que eu pudesse levar uma solução pra eles, né? Mas agora eu quero começar a conhecer mais o tráfego pago. Quero começar. E qual foi a primeira, a sua primeira, o seu primeiro canal de comunicação pra suas vendas orgânicas, assim? Então, eu comecei no Facebook, né? Que até eu estava comentando com vocês. Eu não conheço alguém que venda pelo Facebook de forma orgânica e como eu fiz. Como é que você fez? Gente, acreditem que se vocês quiserem, eu usava os grupos de vendas. Facebrick, brechó, esses grupos que a gente tem de todas as cidades tem, né? Eu vendia por lá. E eu fiz 400 mil reais através do Facebook. Sem audiência, sem experiência e totalmente iniciante. Ou seja, se eu fiz, qualquer pessoa consegue. Então, não tem essa desculpa do... Ah, ela já tem 100 mil seguidores no Facebook. Eu não tinha. Não tinha audiência, não tinha autoridade, ninguém me conhecia. Mas eu fiz dinheiro lá. E o que é que você vendia lá dentro do Facebook? Eu vendia curso online de design de sobrancelhas. Mas eu vendi tudo lá, gente. Ah, eu sou uma vendedora, assim. Nata. Nata. Eu nasci pra vender, só que eu não sabia disso, né? Então, eu já vendi cursos onlines lá. Já vendi vasinho de flor de EVA. Eu produzia, né? Vasinho de flor de EVA. Quando eu tava desempregada. Era artesã também. Gente, era artesã. Eu já fui tudo que vocês podem imaginar. No empreendedorismo de vendas, assim. Porque quando eu tava desempregada... A gente sabe, né? A mulher precisa de dinheiro. Porque mulher é muito mais cara que homem. Com certeza. Então, a gente precisa... Na verdade, eu gosto de ter a liberdade de ir lá e comprar o que eu quiser sem precisar pedir. Então, eu sempre... Eu já era casada, né? Na época, o meu marido me dava as coisas, mas tinha que pedir. Então, isso é ruim, né? É, é ruim. Então, eu tava desempregada, procurando emprego. E eu pensei... Cara, eu preciso de uma fonte de renda. Porque eu fazia entrevistas e eu só recebia não. Não. Então, já era um sinal pra mim empreender, sabe? Você nasceu pra empreender, mas não tinha isso definido. Então, eu vendi vasinho de flor. Eu vendi os meus serviços como designer. Eu construí... Eu lotei minha agenda pelo Facebook. Então, eu vendi muita coisa lá. Eu também vendi produto físico sem ter estoque. Fez um pouco de dropship. Fiz, sem saber que existia dropship. Eu fui conhecer agora. Quando eu entrei pro mercado de afiliados, que eu comecei... Eu vi algumas pessoas falando... Cara, eu trabalho com dropship. O que é dropship? Porque muita gente não conhece, né? Então, pra quem não sabe, dropship é vender produtos sem ter estoque, né? Produtos físicos. Só que é todo um passo a passo. É todo um processo pra gente realmente crescer e faturar com dropship. Só que eu fiz de uma forma simples. Como é que você fez? É o que a gente... Que poucas pessoas fazem. Não sei se alguém já fez até. Comenta aqui se vocês já viram sobre isso. Eu tinha um aplicativo, aquele AliExpress. E aí, na época, eu pensei... Cara, eu quero vender alguma coisa pro público feminino. Porque, geralmente, a gente se identifica mais, né? E a gente sabe. Por exemplo, o que eu escolhi foi kits de pincéis de maquiagem. Cara, um kit de pincel de maquiagem hoje... Aqui no Brasil, sei lá, é 200, 300 reais. Um pincel bom. E toda mulher sabe disso. Então, eu peguei um kitzinho de pincel. Que convertido em real, dá 8 reais. Não lembro quanto era. Bem certinho na época. Mas, convertido, dava 8 reais. Eu pensei, eu vou vender por 60. Por que 60? Eu não sei. Foi o número que eu escolhi. Eu vendi por 60 reais. Como eu fazia? Eu peguei as imagens lá do AliExpress. E fiz uma conta no Mercado Livre. Onde eu coloquei as imagens do kitzinho de pincel. E coloquei em vender. Aí, coloquei lá o prazo de 45 dias. Comprei internacional. Todo aquele processo. Por quê? O Mercado Livre, ele já tem essa confiança do público, né? Quando tu vai comprar no Mercado Livre, tu já sente a segurança de comprar ali. Porque sabe que é uma plataforma que vai te auxiliar. Que é confiável passar o cartão e tudo mais. Então, eu vendia pelo Mercado Livre. E vendia pelo Facebook. De novo, voltamos ao Facebook. Vendia nos grupos com o meu link. Com as imagens do kitzinho de pincel. E falava, ó, gente. Vai demorar 45 dias pra chegar. Porque é uma compra internacional. Não sei o quê. Aí, as pessoas compravam. Eu ia lá. No site do Ali. Comprava. Elas passavam dinheiro pra mim. Eu comprava pra elas. E mandava pra casa delas. Ou seja. Não precisava de estoque. Não precisava depender de correio. Nada. Simplesmente ganhava meu dinheiro. Ali, líquido. Em casa. Usando meu celular. E você ficou quanto tempo fazendo isso? Cara, eu fiz uns seis meses. Caraca, seis meses. E, tipo, sempre produtos no nicho de beleza. Só kit de pincel, tu acredita? Não vem de outra coisa, assim. Porque eu vi a possibilidade dos pincéis. Porque é algo que eu uso muito, por exemplo. No meu dia a dia. Por mais que eu não saiba fazer uma maquiagem, assim. Extraordinária. O básico a gente sabe, né? Sim. E eu sei que aqui no Brasil isso é caro. Pra nós. Então, eu pensei em vender um pouco a menos. Mas que eu tenho uma margem de lucro. E que eu não precise ir em correio. Ter todo esse transtorno. De ver frete. Esse negócio. Então, eu tive essa ideia. Tipo, assim. Do nada. Eu te jureci. Eu nunca tinha visto isso antes. Aí eu falei. Vou vender. Aí, depois que eu fui pros vasinhos de EVA. Eu procurei no YouTube. Na verdade, eu fui no Google, né? É... Como ter uma fonte de renda em casa e tal. Então, tinha várias opções. E uma delas era artesanato. Eu pensei. Bom, tenho tempo. O vasinho de flor de EVA. O investimento não era muito alto. Era o vasinho. Fazer o negocinho ali. Então, eu gastava pouco, né? E aí, eu decidi. Só que, cara. Dava muito trabalho. E muito pouco lucro. Tipo, eu ganhava 10 reais de lucro líquido por vasinho. 15, sabe? Eu pensei. Não é. Não é pra mim. E aí, eu fiquei, acho que, uns 4 meses com aquilo ali. E parei. Mas, quando você divulgava seus links lá no grupo de Facebook. Tu já sabia copy? Como é que você... Você só jogava o link lá? Cara, foi assim. Eu trabalhei um ano como designer de sobrancelhas. Até eu ter resultados expressivos. E não foi com ganhos. Foi de evolução no meu trabalho. Porque, claro. Quando a gente inicia. O nosso trabalho não é bom. Sim. Eu demorei 6 meses pra aprender a aplicar uma rena que ficasse boa. Então, eu fui testando muitas coisas. Eu sempre fui muito curiosa. Eu gosto de fazer o melhor. Seja o que eu esteja... Qual projeto que eu esteja. Eu gosto de entregar o melhor. Então, eu demorei um ano pra entender qual técnica que eu ia trabalhar. Onde eu ia me destacar dentro do mundo dos designers. Das designers de sobrancelhas, né? E aí, depois... Eu comecei a... As pessoas começaram a me procurar. Cara, que massa tua técnica. Ensina. Tipo, tem curso online? Tem curso online? Falei, como assim, cara? Curso online? Jamais imaginei. Eu não pensava em ter um curso online, né? E aí... Eu vi demanda reprimida. Bah, as pessoas querem aprender essa técnica. Porque... Como eu até tinha comentado com vocês. Cara, a minha técnica era muito diferenciada. Sabe? Ela se destacou muito rápido. Inclusive, esse foi um dos motivos da minha audiência ter crescido um pouco mais rápido. Porque o meu trabalho se destacava entre todos os outros que estavam ali, sabe? Sim. E aí... Eu comecei... Eu mesma criava copy, gente. Sem estudar copywriter. Sem entender o que era isso. Eu criava umas copy. Gerando desejo e necessidade. Que as pessoas... Quisessem comprar, sabe? E aí eu botava uma copy legalzinha chamando a atenção. O meu link do curso e uma foto que chamasse a atenção. E foi por ali que eu fiz 400 mil reais. Acho que mais ou menos um ano e meio. No grupo do Facebook. No grupo do Facebook. Me diz quem usa hoje o Facebook pra mim. Não, o Facebook tá totalmente esquecido, né? Totalmente esquecido. Tipo assim, tem gente que não acredita mais no Facebook pra fazer nada lá. É um público sério. Exato. Sim, pelo fato da idade. Só que, cara, o Facebook tem um grande potencial de vendas. Porque... Até eu tava comentando antes a questão do Instagram. A gente tem uma classe média mais alta. Um público mais jovem e mais comprante. Isso é certo. Só que o Facebook, ele também tem um público-alvo comprante. Porque é uma classe um pouco mais baixa, né? Que a gente percebe. E um público mais velho. Só que eles nem sabem essa questão do digital. Então, quem começar antes, vai ganhar mais. Então, eu acho muito interessante. E se tiver público, produto e oferta. Gera dinheiro. Gera. Não tem pra onde correr. Ah, a questão do Face, assim, tem muita receita. Só que eu vejo que as pessoas não dão tanto valor. Só que deveriam. Sim. Porque lá tu não precisa de audiência, né? Sim, realmente. Sim. Então, você começou como designer das sobrancelhas. E aproveitou dessa sua habilidade pra pular pro digital. Exatamente. Eu... Porque... Como que foi essa minha transição, né? Eu trabalhava o dia todo no estúdio e tudo mais. E aí, eu... Eu inventei um produto. Que não foi lançado ainda. Eu tô até pensando em vender esse projeto, gente. Pra dizer, investir nisso. Cara, assim, eu inventei um produto pra facilitar o nosso dia a dia como designer. Nós temos muito problema com manche de rena, essas coisas, né? Porque a gente trabalha com isso. E só que a rena mancha tudo. Olhou, manchou. Sim, mancha tudo. Eu pensei, como que eu podia amenizar isso? Aí, eu fiquei. Cara, o que eu podia fazer? Fiquei. Até que eu desenvolvi um projeto. E nunca mais tive problema com manche usando esse produto. Testei ele por quatro meses. Eu pensei, chegou o momento de lançar. Vou vender isso também. Vendedora na... Aí, eu precisava de cinco mil reais pra patentear. Porque se eu lançasse ele sem patente, obviamente, quem copiar e patentear o primeiro, o dono, é aquele, né? E aí, eu precisava de cinco mil reais pra patentear. Eu ganhava média de dez a quinze mil como designer de micropigmentadora. E eu até tinha um pouco de dinheiro. Só que... Ah, não. Não tinha. Porque foi quando a gente comprou a nossa casa. E a gente usou tudo que tinha pra comprar a casa. Foi. E aí, eu pensei assim. Cara, eu preciso de cinco mil reais. E aí, eu comecei a ver que o pessoal trabalhava com digital. Um pouco como afiliado. Eu disse, o que é isso? No digital. Porque eu também não conhecia, né? E aí, eu comecei a pesquisar. Só que, eu confesso que no início eu tinha um pouco de preguiça de começar algo novo. Eu acho que muita gente tem. Começar um negócio do zero. Porque eu já tinha começado um negócio do zero. E eu sei o quanto isso é. É difícil, cansativo no início. Pensei, cara, eu vou começar de novo. E se der errado. E se der errado. Cara, eu trabalho o dia inteiro no estúdio. Eu vou ter que começar outro negócio. Mas eu pensei, eu preciso de cinco mil. Vou fazer cinco mil e vou parar. Um ano depois. Então, eu comprei, acho que cinco cursos no início. Cinco cursos? De marketing digital. De marketing digital. De afiliados. O primeiro curso que eu comprei, eu não me identifiquei com o mentor. Depois, com a metodologia. E assim por diante. Eu estava achando uma dificuldade em cada curso, né? E aí, até no último, o meu marido falou. Cara, tu vai gastar de novo? Mais 300 reais? De novo? Eu disse, eu vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar mais uma vez. Porque às vezes, a gente desiste, né? Muitas das pessoas me falam no direct. Ah, eu já comprei dois cursos. Tá, mas às vezes não era aquele. Às vezes não se identificou, né? Com a metodologia. Com a metodologia, com o ensino, com o mentor, tudo. Então, eu falei, eu vou tentar mais uma vez. Mais uma vez. E deu. E aí, o último deu certo. Ah, porque era uma mulher. Meu público é muito feminino. Então, é mais fácil, né? De vender. E aí, eu comecei com aquele. Primeiro mês, 60 mil reais. De cara. De cara. Sim. Mas qual que foi a metodologia que tu aplicou? Não precisa dizer exatamente a metodologia que você aprendeu. Mas, o que que você acha que foi o diferencial pra tu conseguir 60 mil reais no primeiro mês? Eu acho que foram N motivos. Mas, os principais. Eu vejo muito afiliado que quer vender. Só que eles não estudam mal a página de vendas do produto. Sabe? Eu vou largar meu link ali. Vai acontecer um milagre. 100 pessoas vão comprar. Não é assim. Sim. Né? Então, o que que... Olha a minha percepção de ensino. Eu fui e estudei a página de vendas do produto. Eu entendi o que era. Qual era o recado que a pessoa queria passar e como ela queria vender. Então, eu fiz anotações, resumidamente, do meu ponto de vista do mercado. Estudei um pouco do curso. Confesso que eu não estudei tudo. É isso que eu ia perguntar. Você assistiu todas as aulas dos cinco cursos? Não. Vou te dizer. Cara, assim. Esses cursos do mercado de afiliados. Eu acho eles muito extensos. Assim, duzentas aulas, vinte, trinta minutos cada aula. Cara, é muito cansativo. Quem compra esses cursos, eles não querem essa... Mas tu acha que é possível passar um conteúdo grandioso e valioso num curso que seja menos minutos, assim? Com certeza. É. Foi exatamente o que eu criei. O meu treinamento, tu não vai encontrar aulas de vinte minutos, quinze. Acho que não sei se tem de dez. A aula mais longa é o passo a passo de vendas no WhatsApp. Aí sim, aí tem vinte minutos. Porque daí eu conversei com o cliente ao vivo e mostrei como eu faço a venda. Entendi. É a aula mais longa. As outras, cinco minutos, gente. A gente só precisa de um caminho. Como vender esse celular? Pega ele, põe aqui, faz isso e aquilo. E é isso que eu ensino. De forma prática, rápida e simples. E essa era uma dor que eu tinha dos meus alunos. Tá. E tipo, voltando um pouquinho na sua história que você tinha falado que aplicou e no primeiro mês deu sessenta mil. Ah, é. Como que tu fez isso? Aí, então, eu resumi a página de vendas, os tópicos, né? Fui nos meus stories. Gente, com esse mercado digital, e aí se isso, tipo, tu quer, precisa de uma renda extra, tu precisa conquistar isso e aquilo. Ele, eu expliquei pra que que era aquele treinamento. Era pra quem precisava de dinheiro, conquistar alguma coisa e tudo mais. Fiz uns quatro ou cinco stories. Eu tenho esses stories salvos nos destaques. Até hoje. Eu salvei os primeiros stories. E aí, no último, coloquei um link no WhatsApp. E aí, deu oitocentas pessoas. Na época, eu tinha uns oitenta mil seguidores, eu acredito. E oitocentas pessoas me chamaram no WhatsApp do nada. Eu pensei, gente... Opa! Como assim? Só que eu não sabia vender ainda. Porque era tudo muito recente pra mim. Eu não sabia como conduzir a conversa com o cliente. Tipo, e aí, oitocentas pessoas no WhatsApp fazem o quê? E agora? Como vendo? E agora? Com o que que faz? Por quê? Porque os cursos... Não ensinavam. Muita volta. E aí, a gente sai muito confuso. E aí, eu pensei, cara, como eu vou vender? Então, assim, no primeiro mês, mesmo tendo feito 60 mil reais, foi alguma experiência um pouco complicada, assim. E eu fui me... Todos os dias eu fazia uma coisa diferente pra ver o que tava certo. Você ficou assustada quando eu vi esse... Fiquei. Muito. Cara, eu olhei as mensagens e eu falei... O que que você quer saber? Eu não respondi todo mundo, tu acredita? Eu respondi mais cem pessoas só. O resto ficou óbvio, a sempre. Imagina. Porque eu não sabia como lidar com isso. Sabe? E hoje, eu entendo que a gente precisa desse direcionamento. Cara, quem é afiliado iniciante não sabe como lidar com o digital, porque é tudo muito novo. Então, cara, foi muito extraordinário. Quando eu fiz 60 mil reais, meu marido não acreditava, né? Ele falou... Quando... A gente só acredita quando cai a primeira comissão, né? Cara, quando cai a primeira comissão... Primeira comissão! Será que é real isso? Como eu vou sacar? Mas quando cai a primeira comissão, tu entende. Eu acho que só quem está no digital entende o que eu tô falando. O sentimento, sabe? De fazer a primeira venda. Rola também aquela questão assim, tipo, 800 pessoas no seu WhatsApp e aí você se dá conta da responsabilidade... Da responsabilidade. Cara... Que você acabou de criar também, né? Exato. Bah, 800 pessoas querem entender sobre esse mercado, que eu fui ali, fiz uns stories e falei. E elas querem aprender comigo, assim. Elas entenderam que realmente isso é algo legal, sabe? Mas ainda você era afiliada. Afiliada? Eu tô há um mês e meio como produtora. Recente. Recente. Muito. E assim, você começou como afiliada e quem conhece a Suelen sabe que você ensina a vender em qualquer nicho. Qualquer nicho. Então, qual o segredo pra você conseguir vender, assim, em qualquer nicho? Cara, na verdade, a metodologia de vendas, ela é a mesma pra qualquer área. Só que tu tem que ter uma percepção de... a visão diferente. Sabe? Tu pode vender uma xícara com a mesma metodologia de vender o treinamento. Só que a visão que tu tem é que muda tudo. O que que tu quer pra tua vida? Qual o nicho que tu quer escolher? Beleza, emagrecimento. Por exemplo. Cara, foca naquilo ali. Cria. Tenha uma esteira de produtos. Usa a mesma forma de divulgação do curso, por exemplo. Cria conteúdos. Tenha... Se tu quer vender sem aparecer, tráfego pago. Então, tem várias formas de vender, sabe? E essa questão de emagrecimento, por exemplo, até... Eu sigo um perfil de comida, assim, receita. Eu tenho certeza que ele pega essas receitas do YouTube. Que é lá no Reels. Cara, o cara já tem muitos seguidores e ele tá vendendo o quê? Ebook de receita. Muito. Porque as pessoas, sim, elas compram com os olhos. Então, quando tu mostra que aquilo é fácil de fazer, que tu gerou desejo, as pessoas compram. Então, existem muitas formas de vender através do digital, principalmente no Insta, né? Você usa praticamente o Insta pra vender, né? Hoje, sim. Mas, cara, é voltar ao Facebook, porque eu acho que lá tem muito potencial. Entendi. E como que foi pra você, assim? Porque antes de... Mesmo quando você iniciou como afilhada, você já era meio influencer na área da beleza, né? Já. Já tinha vários seguidores e tal. Já tinha. Eu acredito que eu já tinha um ano e meio de perfil de Insta. Eu acredito que eu já esteja com uns dois anos. Mas, eu criei do zero. Eu tinha zero seguidores quando eu comecei no Instagram. As pessoas acham que tu começa já com 100 mil, né? E não é assim. Então, eu não tinha seguidores. Não comprou seguidores. Não comprei seguidores. Conquistei tudo aqui, ó. No conteúdo. Foi bem difícil o início. Isso é óbvio. Não é fácil pra ninguém. Tipo, as pessoas falam, tá, mas eu vou fazer stories e não tem ninguém assistindo. Eu fazia stories sem ninguém ler. E você vendia seus serviços de designer também no Instagram, né? Mas, eu comecei vendendo pelo Face. Entendi. Eu vendi mais ou menos um ano e meio pelo Face os meus serviços. Eu lotei a minha agenda pelo Facebook. Ah, você comentou. É. E aí, depois eu criei um Instagram. Porque eu vi que... Cara, se eu vendi pelo Instagram, por que eu não posso vender pelo Face? E aí, você foi distribuindo por outras plataformas também? Tipo, Facebook, Instagram. Você foi pro TikTok? Então, depois do Face eu fui pro Insta. Pro TikTok eu tô ali recente, cara. Faz uns três meses. Porque eu ainda tô estudando como que é o TikTok. Como vende por lá, sabe? Como que é? Como que é? Como que é? Exato. Porque eu percebo que o público do TikTok é totalmente diferente do Instagram, né? As pessoas no Instagram, elas gostam do negócio mais motivacional, algo... O conteúdo que vai te agregar em algo, sabe? E no TikTok, não. Tá aqui pra passar o tempo, sabe? Tu pega ali o teu celular e começa a rolar. Vê aquele feed e aí começam a aparecer vários vídeos, mas tu quer ali passar tempo. E, claro, tem muito conteúdo lá que tá crescendo. Só que eu vejo que... O TikTok, o que vende ali é o título. Eu acredito que o título chama muita atenção. Porque quando tu coloca um título chamativo, seja o que for que tiver no fundo, a pessoa fica assistindo até o final pra entender o que é aquilo, o que tu tá querendo falar com aquilo. Pelo menos os meus que viralizaram foi isso. Entendi. Então, pode ser muito simples o teu vídeo, mas se tu colocou uma boa copy, algo que prendeu, vende. E assim, Suelen, dá trabalho vender em múltiplas plataformas? Porque, por exemplo, você falou, ah, já tive no AliExpress, no Facebook, no Instagram, porque são públicos diferentes, né? Então, tem que mudar a linguagem. Tem que mudar. Cada rede social, tu vai se posicionar de uma maneira diferente. Porque os públicos são diferentes e o jeito que eles querem receber o teu conteúdo é diferente, né? Dá trabalho, sim. Só que é uma das formas mais fáceis hoje de crescer muito rápido, né? Por exemplo, o TikTok, ele é uma... Ele gera tráfego pro Instagram de forma orgânica. Se tu viraliza lá e colocou o teu link do Instagram na tua bio, o cara tá ganhando muito seguidor, né? Então, escolhas. Dá trabalho. Mas é aquilo, a gente tem que se doar por um tempo, às vezes longos meses, por um propósito maior. Então, vale a pena. Cara, eu já vendi até pelo Pinterest. Sério? Eu ia perguntar sobre criatividade, porque assim, pra vender em todas as plataformas, principalmente quando envolve criação de conteúdo, tem que ter muita criatividade. Não muita, mas sei lá. Você tem que ter criatividade pra mostrar o seu produto de formas diferentes, criando conteúdo sem simplesmente só oferecer, não é? É. Dá trabalho ter essa criatividade toda. Dá trabalho, dá trabalho. Só que a questão é a seguinte, é entender. Sabe? Tudo é questão de mentalidade e visão de vida. Ninguém vai comprar se tu chegar e oferecer um produto. As pessoas não gostam de vendedores. Sim, isso é verdade. É um fato. As pessoas acham que, ah, eu sou vendedora porque eu dei errado na vida. Entendeu? Só sobrou aquela profissão. E ninguém gosta de gente insistente. Então... É chato, né? É chato. Eu também não gosto. Então a gente tem que vender de forma indireta. Tem que vender sem parecer que você tá vendendo. Exato. A gente tem que ofertar o produto de uma maneira que gere indesejo e curiosidade. Porque eu vejo, quando eu ofereço nos meus stories, eu não vendo. Mas quando eu faço de forma indireta, eu vendo muito. Como fazer de forma indireta? É um negócio muito simples. Porque assim, por exemplo, ó. Eu compartilho muito o meu dia a dia, né? Lifestyle, eu acredito que é o que mais vende. Conexão. Gerar conexão. As pessoas gostam de ver a tua vida. Por mais desinteressante que ela seja. Às vezes a gente acha que é desinteressante. Mas a pessoa tá ali acompanhando. Mas a pessoa quer ver. Porque a gente faz isso, né? O Marcelo não usa muito o Instagram. Ele comentou comigo. Mas eu, por exemplo, eu me conecto mesmo. Você falou dessa coisa de se conectar com pessoas. De ver alguém ali nos stories. Eu, pelo menos, gosto de ver pessoas. A gente se sente próxima. Cara, eu amo acompanhar a vida dos outros. Já isso me interte. É o meu passatempo. Então, assim, cara. O que a pessoa tá fazendo agora? É legal. Sabe? Às vezes a gente acha que é algo muito simples. Mas o jeito que eu faço o meu café da manhã é o jeito que tu faz. E o que tu faz é diferente. E é isso. É ali que tá o teu diferencial. Ser você. E é isso que gera a conexão. Então, o que acontece? Às vezes eu tô tomando café e caindo umas comissões. Olha aqui, gente. Tô tomando café e tá caindo comissão. Sabe? Aí as pessoas... Tá, mas tá caindo da onde? Contra esse dinheiro. Isso é gerar desejo e curiosidade. E de forma indireta. De forma indireta. Eu não ofereci o meu produto. Mas eu deixei a pessoa curiosa com o que é o trabalho. Às vezes, esses dias eu fiz uma enquete nos meus stories. Quanto vocês ganham por dia? Cara, eu fiquei sempre chocada. Tem gente que ganha 10, 15 reais por dia num trabalho CLT pra trabalhar o dia todo. Às vezes, até final de semana. Falei, como vocês não estão usando o celular pra ganhar dinheiro em casa? Porque quem tem o celular e internet hoje e ainda não ganha dinheiro com o celular, alguma coisa tá errada. Realmente tá vivendo numa bolha. Sim. Porque não tem. Não tem. Qualquer pessoa consegue. Só a forma dela falar aqui pra gente é uma narrativa. Pra ela oferecer o produto dela num próximo stories. Pra você ver como a pessoa faz bem a coisa. Não, mas isso do stories é muito legal porque, assim, você fala coisa do cotidiano, fazer meu café. Eu amo compartilhar dia a dia. Isso gera uma aproximação do público com você, né? Muito, conexão. Pessoas se conectam com as pessoas. Como eu te falei, eu amo acompanhar a vida da Virgínia, do Zé Felipe. Cara, ela posta tudo o dia todo, né? Não sei se vocês seguem ela. E eu gosto de acompanhar, por mais extenso que sejam os stories. Então, eu sinto que se eu gosto, as outras pessoas também gostam. E tem uma coisa aí também, né? Tipo, se você acompanha muito uma pessoa, qualquer dia que ela for lançar alguma coisa, um produto, você vai pensar em comprar. Vai. Entende? Então, você cria o relacionamento ali primeiro, nos stories. Faz a sua audiência ficar engajada. E depois você lança o link do nada. A vender muito mais fácil. Então, a ideia é essa. E foi talvez por isso que eu vendi muito, né? Porque durante o meu primeiro ano e meio no Instagram, eu não vendi nada. Eu não ficava vendendo. Eu tava dando conteúdo gratuito. Só alimentando, chegando conexão. Você já tava captando lead sem saber. Sem saber. Literalmente. Na verdade, assim, o meu início no Instagram foi bem difícil, né? Porque as pessoas próximas a ti te julgam, né? Ai, ela é blogueira. Ela tá querendo ser blogueira. Então, nossa, foi bem difícil. Eu fui muito julgada pelas pessoas próximas. E eu até bloqueei todo mundo no início. Eu falei assim, cara, se eu bloquear todo mundo, ninguém vai ver. Só que não é assim. A gente perde o controle. Porque tu não consegue ver quem te segue toda hora, acompanhar e tudo mais. Aí, chegou um momento que eu falei, cara, eu não vou bloquear. Eu desbloqueei todo mundo. E eu sabia que as pessoas falavam de mim. Mas eu segui. Porque essa é a ideia. Sabe? Tem que focar em ti. Falar, vão falar de qualquer jeito. Tu trabalhando ou não. Tu fazendo ou não, vão falar. E outra, ela achou uma solução, né? Cara, tem gente enchendo o saco. Sou blogueira mesmo. Estou ganhando dinheiro. Bloqueio, já era o beijos. É sobre isso. E hoje, eu já não me incomodo mais, obviamente. Mas... Essa... Eu ia te perguntar, tipo, como é que foi essa transição de negócio físico pro digital? Essa foi uma das dificuldades ou isso foi irrelevante? A... Tipo, essa questão do digital... É que, como eu te falei, é... A questão... Quando eu vendi ali o curso de designer, eu já tava em transição sem saber, né? Sim, sim. Eu nem sabia que eu já era marqueteira na época. Então, pra mim, foi um pouco mais fácil. Acho que o mais difícil foi ter criado a conta do zero, feito os stories, criado ali uma audiência e tudo mais. Mas agora, quando eu fechei o meu negócio físico, foi bem complicado. Foi bem difícil. É que foi recente, né? Foi muito recente. Foi esse mês. Só que não fazia mais sentido. Porque nos meus primeiros ali oito meses, que foi quando eu faturei o meu primeiro milhão, cara, qual o sentido de eu continuar com um negócio físico, que me demandava tempo, dependia somente de mim, porque as pessoas não queriam fazer com outra pessoa. Tipo, eu até pensei em colocar uma pessoa a trabalhar no meu estúdio, só que eu fiz meio que uma pesquisa com as minhas clientes e elas não queriam. Elas queriam fazer comigo. No seu estúdio era só você que trabalhava, não tinha. Só eu. E foi bem difícil, porque eu montei o estúdio como eu sonhava. Cara, eu comprei uma maca como eu sonhava, que eu acredito que todas as designers vão se identificar. E fechar foi difícil, sabe? Porque foi ali onde tudo começou. Só que a vida é feita de fases, né? Talvez eu achava que o meu caminho era aquele e Deus tinha outra coisa pra mim, ali na frente. Sim, realmente. Que foi exatamente o marketing de afiliados. E quanto tempo você ficou entre trabalhando no negócio físico e também tentando digital? Foram de abril até outubro. Seis meses. Então, foi assim, o dia todo no estúdio, chegava em casa, pegava meu celular e trabalhava como afiliado. Pra vocês verem que realmente não tem desculpa, cara. Sim. Não tem. As pessoas falam, ai, eu trabalho o dia todo. Tu precisa de duas horas por dia no início. É isso. Quando tu começar a escalar os teus ganhos, aí dá outra história, né? É, outra história. Mas duas horas já é o suficiente pra ir aplicar as estratégias e fazer isso todos os dias. Sim. E deu. E aí, eu comecei a diminuir os atendimentos. Três vezes por semana. Quando eu vi, eu já tava atendendo uma vez por semana. Em outubro, eu parei de atender. Porque eu... Cara, não dava mais. E aí, eu fiquei de outubro até esse mês pagando aluguel, água, luz e internet lá naquela sala. Porque eu tava com, assim, com dor de fechar, sabe? Pra mim, foi bem difícil. Foi quase uma separação. E aí, esse mês eu fechei. Mas é, por que eu toquei nesse assunto? Porque também é uma dificuldade de, tipo, quem tem um negócio físico e também é uma dificuldade da pessoa, assim, ah, eu vou largar tudo, vou viver do digital. É, fazer uma escolha. É, exato. Você tem que ter tudo estruturado, planejado, enfim. Eu decidi fazer isso depois do um milhão, por exemplo. Sim, você validou, né? Exatamente. Como que eu vou largar o negócio que é certo pra um negócio duvidoso, né? Porque, na verdade, eu também não conhecia muito o mundo digital. Pra mim, é tudo muito, é muito recente, aconteceu muito rápido. E eu pensei, cara, o meu negócio físico é uma segurança. E se eu fecho ele e paro de vender, eu vou viver do quê? Eu não vou montar essa CLT. Então, eu esperei validar. E dá pra fazer isso. Dá pra te conciliar com outro trabalho, dá pra te conciliar com estudo. Só depende de ti. Sim, escolhas, né? Escolhas. E assim, Suelen, você vende principalmente por Instagram. Principalmente. Então, qual é o seu processo pra se manter criativa, se manter inovando? Porque chega uma hora que não é possível. Realmente, e hoje eu vou fazer o quê, sabe? Eu, assim, ando com bloqueios criativos ultimamente. Mas já tô tentando desbloquear isso. Porque é difícil, né? É muito conteúdo. Tu tem que pensar... Cara, às vezes eu fico semanas pensando num conteúdo de um Reels. Porque a minha principal fonte de vendas hoje é o Reels, né? É uma grande ferramenta. Porque, do nada, pode alcançar muita gente. Então, eu pesquiso fontes. Eu vejo o que seria melhor. Uma dica muito legal pro Reels é contar uma história. Eu sempre conto historinhas curtinhas no Reels. Então, são 15 segundos de vídeo. Como que a gente vai contar essa história? Separa de 3 em 3 segundos e assim por diante. É pouquinho tempo, mas dá pra mostrar muita coisa. Isso vai gerar conexão e é isso que vai gerar a venda. E deixa eu te perguntar. E você comentou do Reels, né? Como que você sabe que a maioria das suas vendas vem de lá? As pessoas que vão comprar, elas falam... Ah, eu vi seu vídeo. E como que você metrifica isso? Então, quando a gente faz um conteúdo do Reels e a gente vê que ele tá viralizando... Obviamente, o seu alcance aumenta. Tu começa a ganhar seguidores também. E as pessoas falam... Cara, eu vim do seu vídeo. Te conheci através do vídeo. Nossa, eu vi o seu vídeo lá. É um público frio. Não é um público que te acompanha todos os dias. Que é aquele público quente que tá sempre contigo nos stories. Sabe? As pessoas nem sabem que é o mercado de tal. Carga de paraquedas no teu vídeo ali do nada. E aí, te conheceu. E aí, quer saber sobre o mercado. Então, dá pra entender da onde vem. E outro, o volume de mensagens, né? Quando o Reels tá viralizando... Começa a vir muita. 800 mensagens por dia. 600. E no dia a dia não é assim. Mas são mensagens... É tipo, o que eu queria entender? Tipo, realmente, o Reels é que falam que a audiência do Reels não é muito qualificada. Como você disse, é um público frio. E você disse que aumentou as suas vendas com o Reels. Sim. Como que tu sabe que essa audiência que aumentou as suas vendas veio do Reels? É que acontece assim. Não é um público qualificado se o conteúdo não tá qualificado. Entendeu? Eu crio conteúdo pro público que eu quero atingir. Por exemplo, assim. O meu público é feminino. Eu conto histórias pra conectar mulheres. Ou seja, um público que não é qualificado pra mim é um público masculino. Que não vai me chamar no WhatsApp. Entendeu? O meu WhatsApp é só mulheres quase. É muito pouco homem. Muito pouco. Então, o que acontece? Todos os vídeos que eu crio têm ofertas de venda no meio. Indiretamente. Sim. E eu crio um conteúdo que gera conexão. Eu crio um conteúdo para mulheres. Eu não sei se ele vai viralizar. Porque isso é muita sorte. O algoritmo é muito louco. Só que se viralizar, é esse público que eu preciso que venha. Entendeu? Entendi. E se tu olha estrategicamente. Por mais que seja frio, eu consegui convencer ela no vídeo. Então, isso é visão de negócios. Realmente. Tipo assim, tu ter uma visão maior do que simplesmente criar um videozinho. Cara, as pessoas estão desperdiçando tempo fazendo vídeo que não tem nada e postando no Reels. Porque de nada adianta tu viralizar e não vender. Não tem um propósito ali, né? Para mim, não adianta. Eu não vejo sentido nenhum criar conteúdo para não crescer, vender e, sabe? Ter público qualificado. E hoje você está cada vez mais se tornando uma especialista, assim, no mundo digital. Mas você acabou de fechar o seu negócio físico, né? Então, quais foram esses principais desafios que você enfrentou nessa transição para ser um expert no digital? Eu acredito que entender as pessoas, assim. Porque quando tu está no negócio físico, eu podia escolher os meus clientes, né? Então, eu escolhia quais eu queria que viessem fazer sobrensele comigo. Ah, Sueli, como tu escolhe as tuas clientes? O valor do procedimento? O teu espaço, como tu organiza para receber? Porque isso a gente consegue dar uma peneiradinha no público, sabe? Por exemplo, ah, se eu cobrar 100 reais uma rena, não é todo mundo que pode pagar. Ou seja, eu já estou filtrando o meu público. E assim por diante. Mas no digital, é algo que a gente não consegue filtrar. Então, assim, é o mundo todo. Isso que é muito louco. O mundo todo pode ser o teu cliente. Então, entender as pessoas e fazer com que elas entendessem o que é o mercado digital, o que é o negócio, o porquê daquilo, foi uma das barreiras principais. Porque as pessoas, elas te julgam, elas nem sabem o que é e já estão ali falando, sabe, as coisas. Então, acredito que entender as pessoas foi uma das principais dificuldades. E também a metodologia do que eu tinha que fazer, sabe? Acho que isso foi o principal. Porque de resto, cara, a gente faz tudo. Sim. Aprende. E quais os processos que você utilizou no início pra entender as pessoas? Como que tu fez isso? Foi teste? Foi teste, foi livros, mentorias. Porque assim, eu também tinha crianças limitantes. Eu também tinha bloqueios. E quando tu abre a tua mente, tu entende que o mundo não é só isso que te ensinaram quando tu era criança. A tua energia muda. E isso acaba que tu consegue lidar melhor com as situações, conversar melhor com as pessoas, entender o porquê que elas são também daquele jeito. Sabe? Importante. Então, eu fui mais nos livros, conteúdos gratuitos. Eu ainda não fiz uma mentoria, assim, com alguém que é especialista nisso. Quero ir no evento do Ender. Ah, eu sou muito fã dele. Eu acho ele muito bom no que ele faz. Eu acho que ele trabalha muito essa questão de mentalidade. E isso, pra mim, com certeza, é o caminho do sucesso. Quer ter sucesso na vida? Começa pela mentalidade. Legal. E, tipo, agora eu lembrei de uma coisa que você disse. Que quando você vendia como afiliada, tu ainda usava da sua audiência, que você tinha como designer, né? Como designer. Tu, quando mudou pra produtora, seu posicionamento no Instagram foi diferente? Não. Eu tenho exatamente o mesmo posicionamento desde que eu comecei no Instagram. Você sente que isso, em algum momento, tem que mudar? Eu não sei se isso tenha que mudar. Eu acho que, pra te ter sucesso numa rede social, no Instagram, por exemplo, hoje, eu acho que o que manda é a tua personalidade. Sim. Pra mim, é o principal pilar. Porque se tu tá ali pra agradar os outros, não vai conseguir manter isso por muito tempo. Então, eu vou ali, eu exponho as minhas opiniões, o meu ponto de vista, a forma que eu acho que a vida é. Porque cada um tem a sua, né? A sua opinião. Então, eu acho que um dos principais pilares é ter uma personalidade, pra te poder crescer ali. E foi isso que me fez crescer, eu tenho certeza. E eu tenho a mesma desde o início. E eu não pretendo mudar. Porque eu acho que, por mais milhões que tu tenha na conta ou não, nós somos todos iguais. Sim. Então, eu acho que, nesse momento, eu não pretendo mudar. Mas eu acredito que não seja necessário. Talvez a comunicação, a forma de criação de conteúdo. Mas eu ainda gosto de levar isso mais leve, sabe? Eu não gosto daquilo, tem que fazer assim. Acho que, de uma forma leve, que é o que mais conecta. Você confia mais no feeling. Eu gosto, eu prefiro. Cara, eu tenho um sexto sentido muito bom. Sim. E, na sua opinião, assim, que tipo de... Porque, como você disse, que teve muita crença limitante, que você teve que desbloquear, né? Qual mentalidade você acha que foi necessária pra você pisar com os dois pés, assim? Tipo, eu sei que é recente que você é produtora, mas mudou muita coisa de afiliada pra produtora? O que foi? Como é que foi essa... Cara, responsabilidade, né? Porque, agora, as pessoas realmente esperam algo a mais de mim, né? Sim. Meu, 800 pessoas no seu WhatsApp, uma puta responsabilidade, né? Então, elas esperam algo a mais. E, com certeza, agora eu sou empresa, é diferente. Eu tenho responsabilidades com funcionários, eu tenho outra visão de vida. Eu tenho que pensar pra frente e pensar com todas as pessoas que dependem de mim também. Eu tenho que pensar nelas. Mas, é bem diferente a transição, assim. Por isso que eu falo, gente, cara, sejam afiliados, cara. Tu não precisa ter toda essa responsabilidade, tu não tem... No início, né? No início, isso. No início. Depois, tu vê qual caminho tu quer seguir. Talvez, tu vai ser... Vai fazer dropship, tu vai fazer tráfego pago. Depois, tu escolhe o teu caminho. Mas, o mercado de afiliados, ele é a porta de entrada. Eu gosto muito trabalhado da forma correta. Porque tem como tu fazer um bom dinheiro e entender o que tu quer pra tua vida depois. Porque depois, tu vai se identificar com a área e vai entender o que tu quer seguir. Entendi. Legal. E, assim, falando sobre essa questão de mentalidade. O que é que você acredita que teve de mudar na sua mentalidade pra você sair de designer de sobrancelhas pra milionária com internet? Eu acho que continuar com os pés no chão. Não deixar levar pra cabeça, assim, sabe? Que eu acho que muitas pessoas, às vezes, se deslumbram. Não sei se é exatamente essa palavra. E mudam totalmente. Tudo. Mudam tudo, assim. Comportamento. A forma que enxergam o mundo. Como tratam as pessoas. Eu acho que tu seguir a mesma posicionamento que tu tem. A mesma personalidade que tu tem. Então, só que como esse mundo do digital é tudo muito brilho, riqueza, carros e tudo mais. É muito fácil de se perder. Então, eu acho que tem que ter os pés no chão. E lembrar o porquê que tu tá aqui. Porquê que tu começou. O que que tu quer ser no futuro. E não deixar sair da curva, sabe? Porque depois, talvez, vai se arrepender. Futuramente. Porque a vida não é só aquilo ali. Tem muito mais coisas. Com certeza. Legal. E o que que você acha que pode ter... Porque tem muito afiliado assistindo, né? E muito afiliado também tem muita dificuldade. Que nem você comentou aí. Se aplicado da maneira correta. Como é aplicar a estratégia de afiliado da maneira incorreta? Pra galera não fazer. Incorreta? Eu acho que é... Que você vê que a galera erra muito. Quando inicia. Ficar sentado esperando um milagre. Sim, é importante dizer. Não é só pegar um link de afiliado e deu. Não é. A gente tem que ter um perfil estruturado. Se vai vender aparecendo. Ou se vai vender sem aparecer. Tem que ter esse perfil estruturado. Tem que criar conteúdo. Tem que ter constância. Uma coisa muito importante, cara. Faz 11 meses que eu tô no mercado. Eu faço exatamente a mesma coisa. 11 meses. Todo santo dia. Eu repito o meu trabalho. Exatamente a mesma coisa. Por mais que, cara, é chato. É chato. Às vezes é chato. Só que se tu não tiver constância, tu não vai ter um real de resultado. Então tem que ter constância, comprometimento. Fazer acontecer. Aplicar o que é ensinado. Fazer o arroz com feijão ali, né? Exato. No fim das contas. Às vezes as pessoas acham que é uma estratégia, assim, extraordinária. Nossa. É muito difícil fazer um milhão. Ela deve ter... Sei lá o que ela fez. Tipo, foi lá. Eu sei aonde buscar conhecimento. Não é assim. É o simples bem feito. Gente, eu vendi no mês de outubro 230 mil com wheels. O vídeo viralizou no início do mês. E eu vendi o mês todo só com aquele conteúdo. E não precisei fazer mais naquele mês. Caramba. Cara, meu WhatsApp era lotado. E eu não precisei criar mais conteúdo. Pra vocês entenderem o poder de um vídeo de 15 segundos. Que a galera não enxerga isso como potencial pra alavancar as vendas. Sabe? Então, às vezes a estratégia é tão simples e pequena, mas ela tem que ser feita. Tem que ser bem feita. Não dá pra ficar sentado esperando um milagre acontecer. Sabe? Outro erro que eu vejo também dos afiliados. É culpar o outro. Ai, é culpa dela que eu não consegui. Fiz o curso e não fiz nenhuma venda. Tá, mas tu aplicou? Não. Pois é. Então, não culpe o outro pelos resultados que você não tem. Se você não tem, é porque você não tá trabalhando. A responsa é sua, né? A responsabilidade é tua. O caminho tá aqui. O passo a passo tá aqui. Só que tem que aplicar. Entendi. É uma coisa muito certa. É um trabalho como qualquer outro. Não é dinheiro que cai do céu. Sim. E nessa parte de mentalidade, indo pro outro lado das crenças limitantes. Quais crenças você acha que te atrapalharam ou atrasaram o seu sucesso? Cara, com certeza. Crença de não merecimento, né? Porque a gente ouve desde pequenos, nossos pais. Dinheiro é difícil. Dinheiro não dá em árvore. Tu não vai ter dinheiro. Não tem dinheiro pra cobrar isso. Aí tu cresce com aquilo. Aí as pessoas que tem hoje, são vistas como horríveis, né? Nossa, olha aquele lá. Metido. Metido. Olha, tá mostrando dinheiro. Que horrível. Cara, as pessoas deixam de te seguir quando vem dinheiro. É incrível. Às vezes eu faço uns reels meio com humor. Mostrando dinheiro, sabe? Porque é necessário pro conteúdo. Eu sou muito criticada. Eu perco muito seguidor pelo fato de que as pessoas estão vendo algo que elas queriam ter, mas elas se incomodam de te ver com dinheiro. Não. Por conta da crença limitante. Então eu acho que eu tinha isso também. Eu nunca fui extremamente pobre, assim, sabe? O meu pai sempre teve uma boa situação financeira. Ele sempre teve um trabalho que ganhava mais ou menos bem. Nós fomos em quatro irmãos. A minha mãe trabalhava com doméstica e tal. Mas ele ganhava uma média de 5 a 6 mil reais na época. E são anos atrás. Isso era bom, né? Sim. Porque os preços eram diferentes. Os valores das coisas eram diferentes. Então pra nós a gente sempre teve uma vida estável. Nunca fui extremamente pobre. Só que tinha coisas que a gente não tinha. Só que eu sempre tive o desejo de ter mais. de crescer, de ser alguém diferente, de me destacar. Então eu com certeza tinha crenças de não merecimento. De que achar só ele consegue. Nossa. Isso não é pra mim. É, isso não é pra mim. Eu sempre levo comigo a frase de que se alguém já conseguiu, eu também consigo. Porque essa pessoa também começou do zero. Né? Eu sempre dou um exemplo pras minhas alunas também. Cara, pensa agora. Qual a pessoa que tu mais, assim, gosta de acompanhar? Que pra ti é alguém, uma referência. Essa pessoa começou do zero. Como eu falei antes da Boca Rosa. Cara, eu acredito que ela já tá há mais de 10 anos aí no mercado criando conteúdo. Ela começou do zero. E olha hoje as empresas que ela tem. Olha o reconhecimento. Olha tudo que ela conquistou. Então ninguém começa já fazendo o bem feito. As pessoas começam errando. E eu acho que hoje no mercado de afiliados, essa questão da comparação pesa muito. Com certeza. Porque as pessoas... Ah, olha lá. Ela fez 10 milhões. Eu fiz mil reais. Pesa muito. Pesa muito. Também tem aquele lance de achar que o mercado tá saturado. Saturado. Tipo assim, mano, não dá mais nada a ser afiliado. Não dá mais nada a ser afiliado. Eu já vou começar sendo estrategista, não sei o que. Não tem? Não rola? Rola. As pessoas só pensam assim. E não é o mercado que tá saturado. É a criatividade da pessoa que tá saturada, cara. Isso é muito certo. Acabou as tuas ideias, aí tu acha que saturou o mercado. E não é assim. Busca mais ideias. Contrata alguém pra te dar ideias. É o trabalho. É o trabalho, exatamente. Então, não é... Não vai saturar. Não tá saturado. Tá saturado de pessoas que não sabem trabalhar. Pode ter. Pessoas que querem desistir. Porque só vai dar errado se tu desistir. Senão, pode ter certeza. Pode demorar um ano, seis meses, um mês. Vai dar certo. Isso é pra acontecer. Mas não pode desistir. Legal. E como você lidou com as suas crenças limitantes? Olha, eu sempre gosto de procurar livros. Cara, tem o livro O Segredo. Ele fala muito sobre mentalidade e lei da atração. Eu amei esse livro. Eu já li acho que umas três vezes. E ele fala muito sobre a força dos pensamentos, a energia e o que a gente fala. E que tudo isso realmente atrai o que tu quer. Então, eu gosto de livros. Eu procurava muito conteúdo gratuito. Eu ainda não fiz uma mentoria como eu comentei. Só que eu acho que hoje, se tu tem condições, eu já pularia pra mentoria. Cortar caminho. Porque mais rápido tu vai eliminar as crenças limitantes e mais rápido tu vai ter sucesso. Então, além da atração, cara, ela funciona muito. Que foi a questão do meu carro, né? Eu sempre saia em ter uma Mercedes. Eu acho o máximo, assim, cara. Pra mim, era o meu sonho. Só que era muito distante. Quando eu pensava em ter uma Mercedes, eu pensava, cara, daqui uns três, quatro anos, talvez. Se eu juntar muito dinheiro, eu consiga comprar. E até eu fui, foi o ano passado, né? Que eu comprei o meu carro. A primeira vez que eu fui na loja da Mercedes foi no mês de setembro. Se eu não me engano, ano passado. Eu já tinha faturado, acho que 500 ou 600 mil, algo assim. E aí, eu cheguei lá. Eu não sabia qual carro eu queria, né? Só queria um carro que fosse um pouco esportivo, mas nem tanto. Que combinasse com mulher. E eu cheguei lá, eu vi o carro, eu pensei, é esse. Cara, é esse, velho. Quando eu sentei dentro do carro, que eu senti a emoção de estar naquele carro. Eu pensei, cara, eu nasci com esse daqui. Como assim que eu não tenho esse carro ainda? Sabe quando tu sente que é teu? Sim. Que era pra ser teu, só que tu não sabia? Eu falei, é esse. Saí de lá. Fui pra casa, fui praticar a lei da atração na loja da Mercedes, né? Aí, um mês depois, eu fui de novo. Eu falei, vamos de novo, que eu quero sentar no carro de novo. Aí, eu fui e o vendedor, certo, pensou, cara, agora eu vou vender pra ela. Não era ainda. E daí, eu tava pensando, que essa menina vem aqui e não compra. Eu fui de novo. Senti a energia, que aquilo ia ser meu. Sabe? E aí, eu tirei foto, coloquei de papel de parede. Todos os dias, eu olhava, eu pensava, eu sentia, cara, vai ser meu. Quando eu completar um milhão de reais, eu vou comprar esse carro à vista. Porque eu não queria ainda comprar, porque ia praticamente usar metade do dinheiro que eu tinha. E não tinha um motivo pra isso. Porque eu tinha um Marche na época, né? Então, eu já tinha um carro. O carro te leva em qualquer lugar, não importa qual seja. E aí, em dezembro, eu decidi comprar. E quando eu fui, já tinha um vendido. Só tinha um modelo de cada carro, né? Aí, eu falei pro vendedor, cara, me avisa a hora que chegar, né? Mas eu já tinha perdido a esperança daí, quando eu vi que vendeu. Aí, do nada, apareceu o modelo que eu queria. O modelo de 2021. Bem como eu queria. Eu falei atrás, tava em Porto Alegre. Aí, eu fui, olhei o carro, comprei, paguei à vista. E aí, já fiz um conteúdo, né? Fiz um Reels. E, cara, aquele Reels viralizou, deu 900 mil views. Acho que foi 800 ou 900, se eu não me engano. Mas a gente confirma. E eu vendi o mês todo com aquele vídeo de novo. E eu já recuperei o valor do carro. Olha isso. Aí, ficou fácil. No orgânico, cara. No orgânico. Impressionada. Então, cara, a lei da atração é algo muito, muito, assim, real. A lei da atração atrelada a trabalho. A trabalho. E o desejo de querer mudar de vida, sabe? Porque, às vezes, eu vejo as pessoas... Ai, eu queria. Tá, mas tu realmente quer? Sim. Tu tá disposto a se sacrificar? Quais são as ações que você tá tendo agora... Pra mudar a vida. Pra mudar a vida, né? Porque eu não vejo. Porque se tu realmente quer, tu precisa de mais. Tem que se sacrificar por um tempo. Cara, eu nesses 11 meses, eu trabalhei muito. Muito. Teve dias que a gente trabalhou 22 horas num dia. Só que eu sacrifiquei o meu tempo pra isso. Pra ter esses resultados. E as pessoas não querem, né? Elas têm preguiça. Tem toda uma questão de querer as coisas fáceis. Mal do brasileiro. Sim. E, assim, essa questão da lei da atração, muita gente não acredita, mas ela é comprovada pelas próprias crenças limitantes. Claro. Porque quando você... A pessoa fala, ah, mas eu vou ficar pensando, jogando pro universo e vai voltar. Mas quando você tem uma crença limitante de, ah, eu não mereço esse dinheiro, essas pessoas, elas não têm dinheiro. Já é uma lei da atração. Então, já é uma lei da atração. Exato. Só que é negativo. Estão atraindo menos dinheiro pra vida delas, né? Exatamente. E é muito mais fácil você atrair algo negativo, né? Do que positivo. É, porque você coloca mais força no que negativo. É, inconscientemente. Inconscientemente. E não adianta. A gente tem, né, pensamentos negativos. E é difícil bloquear. Isso é verdade, cara. Mas eu hoje, eu distanciei um pouquinho disso. Mas no ano passado, pra mim conquistar as minhas coisas, quando eu ia pensar o negócio negativo, eu já pensava, não. Não posso. Não vou pensar isso. Vou mudar aqui. Vou mudar de pensamento. E te ajudou, né? Ajudou. As palavras, por exemplo. Cara, quando eu ia reclamar de uma situação. Não. Não sabe o que faz. Deixa assim. Não reclamava. Gente, agora lembrei de um negócio que aconteceu no ano passado. Eu perdi a minha conta do Instagram. Você perdeu? Perdi. Sabe aquela época, o ano passado, que o pessoal... Até o pessoal famoso, estavam desativando as contas deles do nada? Cara, eu perdi. E como é que você fez? Um Reels meu tava viralizando. Olha só que loucura, velho. E aí, eu tava vendendo muito com ele. Do nada, eu mexendo no meu... Eu tava atendendo. Agora eu lembrei. Eu tava atendendo. Eu mexendo no meu Instagram. Aí... Não, foi. Eu tava atendendo. Daí, minha cliente disse... Suelen, cadê o teu Instagram? Falei, tá ali? Por quê? Daí, ela eu procurei e não achei. Como assim? Cara, eu peguei o meu celular. Abri o Instagram e veio aquela mensagem. Sua conta foi desativada por violar não sei o que do Instagram. Na hora, assim... Eu não sei dizer pra vocês o que eu senti, sabe? Porque assim, era a minha fonte de renda já. Era em setembro do ano passado. Tinha começado no Martim, abril, pensa. Falei, cara, o que aconteceu? Eu nem consegui terminar de atender ela, sabe? Foi horrível, assim, o que eu senti. Nossa. Daí, eu fiquei chocada, assim. Daí, eu fui pra casa. Chorei, eu falei... Cara, já era isso. Eu perdi minha conta, cara. É 140 mil, cento e poucos mil seguidores. E aí, eu pensei... Por quê? O que aconteceu? Só que eu não fiquei reclamando, sabe? Eu falei... Cara, tudo tem um porquê, não sei o quê. Eu tentei me manter. Eu confesso que, depois de três dias, eu já tava... Eu já tinha perdido as esperanças. A gente tentou recuperar. Eu conheci um cara que cobrou 5 mil reais pra recuperar minha conta, mas ele não fez nada. Você pagou? Foi indicação. Não, não paguei. Ele só recebia e depois se fizesse. Entendi. Cara, eu não sei o que ele tava fazendo. Mas daí, eu conheci uma outra pessoa que trabalha com Instagram, que recuperou minha conta pra mim. Que foi o Yeser. Sério? Que legal. Ele tem mais de um milhão de seguidores e eu resolvi chamar ele no direct. E eu pensei, cara, se for pra ele ver, ele vai ver essa DM. E ele viu. Eu falei, Yeser, eu perdi minha conta, cara. Eu não sei o que fazer. E eu chamei ele porque ele tem uma página que ele perde toda hora, sabe? Uma página de humor. E ele tava conseguindo reativar. E aí, eu falei, cara, eu não sei mais o que fazer. Eu te procurei porque eu realmente não sei mais o que fazer. Eu desisti. Eu tô, assim, sabe? E aí, isso foi num quarto dia. Num domingo, eu lembro até hoje. Ele falou, faz isso e esse passo a passo. Ele falou, olha, eu não costumo recuperar conta pra outras pessoas. Não é o meu trabalho e tal. Mas faz isso e isso que eu vou te ajudar. Em dez minutos voltou. Nossa. Mano, mas você tinha algum contato com o Yeser, não? Não tinha. Olha isso, velho. Tipo assim, era pra ser, né? Era pra ser. Tudo se encaixa, tu entende? Eu acho que é tudo questão também de energia. De energia. Tudo, a gente volta a crenças limitantes, lendo atração e tudo mais. É, porque por mais que a pessoa não acredite nisso, ela tá, ela vive, sabe? Ela já tá vivendo nisso. Mesmo que seja uma pessoa 100% racional, ela tem ali algumas atitudes que também estão levando ela pra um próximo nível, né? Seja ruim ou bom. Sim. Real. Aí eu recuperei e voltei a vender, só que foi um momento bem difícil. Bem difícil, achei que eu ia perder pra sempre, confesso. Fiz outro Instagram, inclusive, e olha que é o poder da conexão. Que eu criei um do zero, em três ou quatro dias eu já tava em sete mil seguidores. Por quê? Porque as pessoas foram me procurar. Olha que legal. Mas a história sumiu, cadê a Suelen? Porque eu sempre falo pras pessoas, né? Se tu não tem rede social, tu não existe. Aí eu fui e fiz um do zero pra me comunicar. Gente, perdi, não sei o que aconteceu. Depois eu entendi o que tinha acontecido e tudo mais, mas... Mas daí tu fez o passo a passo e conseguiu recuperar. Fiz o passo a passo, consegui recuperar. E aí depois a gente tem acesso a essa informação. O Instagram, ele te falou o porquê que desativou. Só que muitas pessoas não conseguem mais recuperar. Mas aí é que tá. Eu não entendo o que eles fazem, mas pelo que eu entendi, eles pegam todos os teus stories arquivados, analisam, analisam os teus posts. Eu acredito que voltaria a minha conta, mas eu não sei quando. Mas então ele facilitou o meu caminho, sabe? Então eu passei por um momento bem difícil. Mas o que eu queria falar é o seguinte. Eu criei um perfil do zero, né? Ali nos quatro dias, consegui sete mil seguidores, porque as pessoas foram me procurar. Elas sentiram a minha falta. Por quê? Porque eu já tava um ano e meio conversando com elas todo o dia. Engajada. Aí elas, caraca, cadê a Suelen? Né? E aí, gente, eu aproveitei. E vendi mais um curso. Vinte e cinco mil reais em um dia. Nossa. Caracas, velho. E você vendeu o que daí? Esse curso. Esse curso. O de sobrancelha. Não, o de renda extra. Ah, o seu jeito. Ah, já era o seu de renda extra. Não, era como afiliado. Como afiliado. Foi em setembro do ano passado. Entendi. Então eu aproveitei o meu momento, por mais mal que eu tava. Por isso que eu tô falando pra vocês. Cara, faça o que tem que ser feito, independente da situação que você esteja passando. Eu queria chorar. Porque tava me doendo. Porque eu penso eu tenho que construir toda uma audiência de novo. Mas eu fui e aproveitei. Como é que tu fez nos stories? Fiz vinte e cinco mil reais. Eu fiz... Você contou uma história. Eu contei uma história do que tinha acontecido. E aí, o que aconteceu? Eu falei, ah, gente, olha só. No final ali, pra quem queria começar no mercado, eu fui e falei o seguinte. Quem adquirisse naquele dia, ia ganhar minha mentoria de presente. Que é a que eu tinha criado já pra dar de presente. Só que como é um público novo, eles, né, não sabiam. Então foi uma estratégia que eu usei. E aí eu fiz vinte e cinco mil reais. Eu tenho até um Reels ali no feed. Caraca. Que eu gostei depois. Isso é que eu chamo de aproveitar as oportunidades. Exatamente. Não deixa a oportunidade passar, porque às vezes a gente não vai ter outra. Por mais... As coisas acontecem porque tem que acontecer. Cada coisa que acontece na tua vida é uma lição que tu leva. E foi um momento difícil, mas eu usei esse momento difícil também pra ganhar dinheiro, né? E assim, essa com certeza você acertou. Mas olhando pra sua trajetória, quais você acha que foram os seus principais erros no marketing digital? Cara, no mercado de afiliados, eu não vejo erros. Eu vejo que tudo a gente aprende, sabe? Não tem algo que eu acho que eu tenha errado. Só... Deixa eu pensar em alguma coisa, mas eu acho que não. Acho que não... Não ter começado antes? É, não ter começado antes, não ter começado antes. Eu sempre falo pras pessoas. Hoje eu tenho 26 anos, né? Eu gostaria de ter conhecido o mercado com 20. Hoje eu estaria multimilionária, meu povo. Talvez lá em Miami, fazendo esse podcast online. Porque eu acho assim... Hoje a gente vê uma galerinha tão nova ganhando tanto dinheiro, né? E as pessoas não estão tendo essa visão de que é o futuro, cara. O digital é o futuro. E com certeza eu gostaria de ter conhecido antes o mercado. Por isso que eu sempre falo nos meus stories. Gente, eu quero levar o meu conteúdo pra muitas pessoas. Porque quanto mais pessoas eu puder. Porque eu quero que elas abram os olhos e entendam a oportunidade que elas estão perdendo. Porque se tu tem um celular e tu não ganha dinheiro com ele ainda, tem algo errado, cara. Tu não tá enxergando a potência, a máquina de fazer dinheiro que a gente tem nas mãos. Pode crer. Então é algo muito... Assim, eu acho que as pessoas, elas não enxergam esse potencial porque elas não entendem o que é o mercado, né? Elas não sabem o que é o marketing de afiliados. Elas não sabem o que é cada função no mercado. E o legal é que, tipo, você criou o seu método pensando justamente nessas dores, né? Exato. Os afiliados, tipo, criou ali e colocou o que não tinha nos outros que você comprou, que você sentiu falta. Então você, ou seja, você testou ali algumas coisas e melhorou no seu. Exato. Eu coloquei o que não tinha no mercado. Eu encurtei o caminho das pessoas. Eu fui direto ao ponto. Bom, esse é os feedbacks que eu mais recebo. Suelen, cara, é muito massa esse curso, tá? Direto, direto ao ponto. Eu consigo fazer essa aula e já aplicar. Porque eu entendo. Cara, pra você ter uma ideia, a gente não tem suporte de dúvidas de aulas. Tipo, o pessoal tem umas dúvidas, mas muitos sobre outras coisas. Mas sobre o conteúdo, não tem. Nosso suporte é muito de boa por causa disso. Porque eu já fiz algo que eu tiro todas as dúvidas ali. Eu já faço algo direto ao ponto. E esse foi um dos principais diferenciais. Além de ensinar a vender qualquer coisa. Eu ensino a vender qualquer coisa. Tudo que eu coloco ali, se a pessoa aplicar, ela vende qualquer coisa. Por quê? Porque eu já vendi qualquer coisa no Facebook. Eu já vendi qualquer coisa no Instagram. Mas você sabe como vender qualquer coisa, não é mesmo? Então, não tem, cara. Assim, é querer fazer acontecer. E se eu fiz, qualquer pessoa consegue. Imagina no Facebook. Sem audiência. Sem público. Sem experiência. E eu fiz dinheiro. Por que não uma pessoa comum não vai conseguir? Exatamente. Tem que dar o primeiro passo, né? Tem que fazer acontecer. Por falar em fazer acontecer e ensinar a qualquer coisa, a gente abriu uma caixinha de perguntas. Tu pode responder pra gente? Claro. Tem uma pergunta aqui do Renan. Nos cursos de renda extra hoje, qual o maior diferencial pra se destacar no mercado? Na sua opinião. Pra criar um curso? Ou como assim? Pra se destacar? Pra se destacar? Como afiliado? Isso, como afiliado. Ah, eu acho que é gerar conexão e ter um perfil bem estruturado e ter a constância de fazer todo dia a mesma coisa. Pra te se destacar hoje, seja aparecendo ou não, tem que ter um perfil bom no Instagram. E se a pessoa não tem um perfil bom? Qual que é o passo a passo direto e rápido pra ela ter um perfil engajado igual você tem? Cara, analisa a foto de perfil. Pega assim, ó. Pega três perfis de pessoas muito boas naquilo que tu quer ser. E analisa a foto de perfil delas. O arroba, o nome, a bio, os destaques. Como essa pessoa organiza? Então pega a melhor foto que tu tiver, põe na foto de perfil. Arruma o teu arroba, porque tem uns arroba, gente, que... Não precisa, tipo, tirar pontos, tirar os negócios que não precisa. Coloca só o teu nome e a bio também. Tem que ser algo atrativo. Porque assim, ó... E conteúdo. Já tá comprovado... Isso, e conteúdo. O conteúdo é lá o último, mas assim, já tá comprovado de que a bio vende, né? Que quando a pessoa chega no teu perfil, às vezes ela nem vai ver o teu conteúdo. Ela já vai clicar direto no link de acordo com a bio que tu tem. Então as pessoas não pensam nisso. Tem que pensar muito estrategicamente na tua bio. Aí depois tu põe os destaques estratégicos, né? Depoimentos, alguma coisa que conta a tua história. E aí sim, aí vem o Reels. Aí vem fotos, aí vem o conteúdo. Mas isso tem que estar bem estruturado. Ou vendendo tráfego pago. Aí tem outras possibilidades. Legal. Mas é com certeza a constância. Boa. Tem uma pergunta aqui da Guiga Rangel, que é de Caxias do Sul. Ela falou... É... Caxias. Caxias. Como você fez pra criar o seu próprio curso? Bom, é... Eu vou contar sobre como foi o curso de designer, né? Porque foi o que eu criei sozinha, né? Boa. Na época, gente, eu não tinha bons celulares, eu não tinha câmera, eu não tinha equipe, eu não sabia editar. Na verdade, eu não sabia nada. Eu também caí de paraquedas nisso. Mas eu sempre fui muito curiosa, assim. E sempre fui muito criativa. Eu sempre tive muitas ideias. Eu pensei, cara... Tem demanda. Porque, assim, depois de um ano que eu tava trabalhando como designer, todo mundo começou a me perguntar... Tu não tem curso online ensinando tua técnica? Cara, tua técnica é massa. Gente, modéstia à parte. A minha técnica de sobrancelha é muito boa, velho. E eu consegui desenvolver isso. Porque, assim, cada designer tem a sua marca, né? E eu tinha a minha... As minhas sobrancelhas se destacavam entre todas as outras. Inclusive, foi isso que fez o seu Instagram crescer. Foi isso que fez o meu Instagram crescer. Porque as pessoas queriam aprender como eu fazia aquilo, sabe? Eu entendia quais eram as dificuldades das designers. Então, eu falei... Cara, por que não uniu o útil ao agradável? Peguei a dor dessas designers. Coloquei num curso online. Aí, o que eu fiz? Na época, eu tinha um Samsung, gente. Assim, o vídeo saiu todo embaçado. Os primeiros vídeos. Não era um celular bom pra gravação, né? Que a gente sabe que hoje não adianta o iPhone. A câmera é muito boa. Mas eu fiz com o que eu tinha. É aquilo. Faz com o que você tem. No caminho, você arruma. Depois, eu regravei os vídeos. Porque eu já tinha o iPhone. Então, eu regravei as aulas. Então, eu troquei. Aí, eu gravei com o celular. Eu tinha um notebook muito lento. Meu Deus do céu. Eu baixei um aplicativo de edição. Coloquei. Gravei com o tripé. Aí, eu botei no aplicativo. Cortei as partes que não precisava. Narrei o vídeo. Aí, coloquei numa escola online. Porque, na época, eu não conhecia essas plataformas digitais. Não era o meu mundo. Era uma escola como se fosse presencial, sabe? Era muito legal até. Era bem diferente, assim. E aí, eu vendia com o link da PagSeguro. Porque eu tinha a maquininha na PagSeguro, né? Aquela menizinha que todo mundo tem quando começa um negócio. Porque é baratinho, é mais fácil. Então, eu tinha a PagSeguro e a gente podia gerar links. Então, eu vendia pelo meu link. E aí, eu entregava manualmente o curso. E aí, foi assim que eu fiz no início. E quanto que você faturou fazendo assim? Quatrocentos mil reais no Facebook. Como é que pôde isso? Que doideira. Tá louco. É possível. É possível. É totalmente possível. A prova viva tá aqui. Exatamente. E é exatamente uma das coisas que eu ensino lá. Porque as pessoas acham que só vende porque tu tem cem mil seguidores. Gente, não é assim. Às vezes... Esses dias eu até recebi um depoimento de uma aluna. Trinta e nove seguidores fazendo seiscentos reais por dia. Aí. Não é o número. É a estratégia, como tu aplica e a constância. Arrasou. Pergunta do Gleidson Machado. Cita uma estrutura simples pra seguir, pra fazer o primeiro milhão. Ou o que ela ousou. Fazer o primeiro milhão? Tipo, o que você usou pra fazer o primeiro milhão? Cita aí a estrutura do que tu fez. O Wilson. Estruturar um bom perfil do Instagram. Gerar conexão. Lifestyle nos stories e no feed. E gerar conteúdo. Sabe? Porque tem... Conteúdos que conectam, né? Conteúdos que conectam. Contar historinhas. Gente, comecem a analisar os vídeos dos reels das pessoas. De um olhar diferente. Pra vocês entenderem que todas... As pessoas que realmente têm sucesso, elas postam vídeos estratégicos. Que geram desejos de conhecer mais aquela pessoa. O que ela faz, o que ela vende. E é isso que eu entendi do Reels também. E quando tu entende isso, a tua chave vira. Porque daí tu começa a ofertar no meio, sem vender. É tipo assim, você... Por exemplo, você posta bastante lifestyle. Lifestyle. E aí, se o seu nicho é renda extra... Então, você não mostra necessariamente... Olha, eu vendo um curso de renda extra aqui no Reels, não sei o quê. Não. Não, você mostra o que ganhar dinheiro te proporciona. Te proporciona. Você coloca ali um contexto no Reels. Gerando curiosidade. É toda uma narrativa, né? Toda uma narrativa. Cara, esses dias eu postei um que dizia assim... Aplicativos que te pagam comissões pra você trabalhar pela internet. Ó, já chamou atenção. Como assim um aplicativo paga pra trabalhar na internet? Aí já continua assistindo. Aí eu botei até no título. O último é o que me dá mais dinheiro. Qual será? Cara, o que aconteceu? Prendi a audiência do início ao fim. Acho que você tá com quase 100 mil esse Reels, não sei. E as pessoas geraram curiosidade. Aí eu abri um potinho que tinha acho que uns 5 mil reais dentro. Aí comecei a contar o dinheiro. O pessoal chama atenção, entendeu? Cara, é dinheiro, título, curiosidade. É isso. A gente tem que ter um passo a passo pra seguir. Eu acho que o Reels tem um grande potencial de vendas. Eu acho que o TikTok também tem. Só que tu tem que trabalhar de formas diferentes. Porque são públicos diferentes, sabe? O nível de consciência de cada público é diferente. E o que eles buscam no TikTok não é a mesma coisa que eles buscam no Reels. Então tu tem que vender em cada plataforma de acordo com como a música toca ali, entendeu? Tem que entender, né? É, tem que entender, a gente não consegue fazer o que a gente quer. Tem que ser o que dá certo lá. Eu já vendi até pelo Pinterest, gente. Vendi, curti, brigadeiro e gourmet. Ou seja, essa daí aproveita todos os canais. Coloquei lá uma foto bem linda de um brigadeiro. Fiz uma copy ofertando e vendi. Ou seja, sem aparecer, sem audiência, só com o link de afiliado. Então, cara, não tem mistério. As pessoas acham que tem algo extraordinário por trás, né? Que tu foi lá não sei aonde buscar conteúdo pra fazer um milhão. Ou já coloca uma dificuldade que nem existe, né? Exato. Antes de começar, já acha que é péssimo, é difícil, não vou nem tentar. E é muito mais fácil do que a gente imagina. É constância, comprometimento, não se comparar, não ter ansiedade, sabe? As pessoas querem resultados pra ontem. Nossa, comecei hoje, amanhã vou fazer mil reais. Talvez é possível. Só que tem que entender que é um processo. E aí se frustra, aí desiste, hein? Lembrando que a Suelen fez tudo isso organicamente. Ainda tem o lado do tráfego pago que ainda pode ser explorado, né? Pode, exatamente. Arrasou. Ou seja, eu fiz tudo isso sem investir mais, né? Então, as pessoas têm até isso. Ah, só vende sem investir. Só vende sem seguidor. Não. Tem muita coisa pra fazer nas redes sociais que dá pra fazer sem ter dinheiro, sem ter audiência. Só que tem que fazer. Arrasou. Tem que seguir o passo a passo. Legal. E assim, Suelen, se você não teve mentores, sei lá, fazer uma mentoria, um dos melhores caminhos, mas quais são as suas referências no mercado, então? Em quem é que você se modela, sabe? Eu, assim, com certeza o primeiro é o Endo. O Endo Carvalho pra mim, eu quero muito conhecer ele. Ele é uma referência muito grande pra mim, sabe? Porque ele literalmente saiu do zero. Ele também, se a gente for ver a história dele, ele começou um pouco mais velho, né? Ele já tinha trabalhado CLT antes e tudo mais, ele começou um pouco mais velho. E ele realmente mudou a vida dele drasticamente, num curto período. Se a gente for ver, de uma vida inteira é um curto período, né? Então, eu gosto muito da história dele, eu me inspiro muito no Joel Jota, porque ele trabalha muito nessa questão de disciplina, que é algo extremamente importante. Tem que ter disciplina. O Bruno Perini e a Malu. Cara, eu acompanho muito eles. Eu também. O Thiago... Fint. Não, o Thiago Fint também. Thiago Negro. Thiago Negro. Mas o Thiago Fint... Tu acredita que eu não conhecia o Thiago Fint? Sério? Me conheceu faz uns três meses. Eu vivo numa bolha, gente. E... Só que essas pessoas... Eu até gosto de falar isso, sabe por quê? As pessoas, elas acompanham somente um nicho, né? Tipo, ah, vendo marketing de afiliados, vou seguir só quem faz isso. Aí, o que acontece? Se compara, se frustra, acaba as ideias, acaba que acha que o mundo é só aquele. E não, a gente tem que seguir... Eu sigo uma pessoa de cada nicho. Pra mim, entender como elas vendem lá também e pra mim, pegar insights pro meu negócio. Então, eu gosto de seguir pessoas, assim, totalmente aleatórias de outros nichos do marketing digital, mas de outros nichos, pra que a gente tenha conhecimento, sabe? Então, essas pessoas, pra mim, são muito referência. Eu ainda vou conhecê-las pessoalmente, lei da atração. Com certeza. Então, a gente... É importante ter, porque eu me sinto muito motivada vendo eles. Porque eu sei que também, todos começaram no zero, todos estão tendo muito sucesso, mas porque trabalharam muito. Então, a conquista, né? As conquistas que eles têm, eu tenho certeza que eu também vou conseguir um dia. Porque se alguém já fez, a gente também consegue. Só basta trabalhar realmente e fazer dar certo. Legal. E quais foram as coisas que você teve de abrir mão pra se tornar a Suelen que você é hoje? Com os resultados que você tem, a mentalidade que você tem. O que é que você teve de deixar pra trás? Cara, vamos começar com amizades, né? Sério? Porque eu acho que quando tu começa a ter uma mentalidade diferente, tu começa a entender que as pessoas que estão ao teu redor são pequenas mentalmente. E que não é só bebida, festa e falar mal dos outros, que é a vida, entendeu? Que a gente tem algo a mais. Cara, isso não me interessa mais. O que me interessa é falar sobre negócios, falar sobre vida, futuro, empreendedorismo. E eu percebi que onde a gente tava, não falavam disso. Então eu comecei a evoluir e, consequentemente, as próprias pessoas estavam se afastando. Sabe? Porque elas também estavam sentindo que a gente já tava em outra vibe. Então, com certeza... Hoje eu não tenho muitos amigos. Dá pra contar nos dedos. Assim, gente, eu tenho cinco amigos, nem sei se eu tenho tudo isso. Então, com certeza, foi a questão do ciclo de pessoas que a gente convive. Nesses 11 meses, eu trabalhei insanamente, assim. Teve dias que a gente trabalhou 22 horas num dia. Então, eu abdiquei do meu tempo por um propósito maior, que é o meu futuro. Então, a gente focar naquilo que é pra dar certo. Então, foi o meu tempo, foi as pessoas ao nosso redor, que com certeza foi uma das coisas que eu deixei pra trás, sabe? E a mentalidade, né? Hoje eu tenho uma mentalidade totalmente diferente do que eu tinha um ano atrás. E foi trabalhando, lendo livros, conteúdo gratuito. Então, não tem a questão de dizer que não tem dinheiro. Tem que ter vontade. Buscar essas coisas gratuitas que tem na internet, que a gente já muda muito. Já dá pra fazer muita coisa. Outra coisa que é bem legal, né? As pessoas falam, tá, mas eu posso começar no marketing de afiliado sem um curso? Pode. Vai no YouTube, põe lá. Como começar no marketing de afiliado sem um curso? Pode. Tem esse conteúdo gratuito. Mas, tu não vai estar comprando os erros da pessoa. Porque quando a gente compra um curso, a gente compra os erros. Sim. A pessoa organizou informações, ela colocou ali tudo que não é pra você fazer. Então, não faça isso e faça isso que vai dar certo. Por quê? Porque tu já testou, né? E se tu tá pegando só conteúdo gratuito, cara, tu vai testar muita coisa. Tu vai tomar um tempo. Tu vai perder muito dinheiro que tu poderia ter começado a ganhar antes. Então, tem como. Só que vai demorar muito mais. Cara, assim, invistam em conhecimento, sabe? Porque a gente corta caminho. Vai muito mais rápido. Quando tu já compra um treinamento que tem o passo a passo a seguir. Que é só tu aplicar. Não precisa descobrir nada, pesquisar e organizar informações. Não precisa reinventar a roda, né? Tem coisa funcionando já. Exato. Começa com aquilo ali. Aí, quem sabe futuramente tu reinventa. Né? Com uma visão diferente. Porque daí tu vai pensar, bô, eu poderia fazer isso assim. Aí, sim. Aí, vai lá e testa. Mas, de início, cara, não queira pular a etapa. Tem que seguir uma escadinha rumo ao sucesso. Porque se tu não começar de baixo, se comparar com quem tá do mesmo tamanho que tu tá, não vai dar certo. Aproveite o processo. Aproveite o processo. É doloroso, mas no final tem um troféu muito grande, cara. As pessoas querem muito conquistar as coisas, né? Mas elas não querem passar, pagar o preço. Verdade. Sim. Que papo incrível, né? Não, Marcelo? Muito top. Aprendi um monte hoje com você, né? Muito obrigada pela sua presença aqui, Suelen. E deixa suas redes sociais aí. Vende teu peixe, faz o que você faz melhor. Bom, gente. Meu Instagram, né? Minha principal rede social, sem dúvidas. É arroba suelenmelo. Com dois Ls e dois Os. Então, sigam lá. Acompanhem. Cara, eu posto muito conteúdo gratuito. Eu posto muito dessas dicas. Porque eu acho que isso ajuda muito, né? A questão da criação de conteúdo para afiliados iniciantes. E assim, a gente nunca vai saber se não tentar. Então, tentem. Porque, cara, se der errado, tu vai continuar com a mesma vida que tu tem. Mas e se dá certo? E se for a virada de chave na tua vida e tu tá deixando essa oportunidade de passar? Talvez não vai ter outra. Sim. Então, tentem. Só façam o teste. Depois vocês me agradecem. Meu, que papo bacana, né? Eu aprendi um monte aqui com a Suelen. Ela que... A gente foi top. Cria conteúdos e ganha organicamente por aí. E eu acho que foi muito enriquecedor aqui para mim aprender contigo. Principalmente participando ativamente da sua experiência ali na plataforma e tudo mais. Então, é isso. Muito obrigada pela sua presença. Deixe suas redes sociais aí para a galera. Vende teu peixe. Bom, gente. A minha principal rede social, então, é o Instagram, né? É arroba suelenmelo com dois Ls e dois Os. Então, me acompanhem lá. Eu compartilho muito conteúdo gratuito, né? Principalmente para os afiliados iniciantes. Eu dou muitos insights. Que realmente é inteligente. Que fica ali, observando, né? Com uma visão diferente. Pega muito conteúdo meu, gratuito. E que eu ensino no meu curso pago. Então, assim, acompanhem para vocês não perderem nada. Tá bom? Isso aí. E tem presente. Tem presente hoje. Olha, tem presente para ela. Alguns presentes. Não é só alguns presentes. Tem presente para você e para o Ivan, ó. Tem até cartinha personalizada. Tem até cartinha personalizada, gente. Olha só, eu não tinha um roupão. Olha só. Agora eu tenho. Cara, aqui o Ivan é sensacional, né? Assim, não tem o que falar. Eu estou aqui há alguns dias em balneário. E assim, cada dia é uma experiência nova. Uma surpresa nova. E realmente é uma plataforma muito humanizada, né? Isso que eu me identifiquei muito. Acessibilidade. Cara, vocês são muito acessíveis. A questão do suporte também. O suporte é legal para o produtor e para o afiliado. E isso é muito legal. Que não tem em outras plataformas. É chat ao vivo, gente. É chat ao vivo. Isso é um grande diferencial. Top. Porque ninguém quer falar com robô, né? E eu tinha essa dificuldade, assim, de não ter alguém para realmente me ajudar. E eu sei que os afiliados precisam. Então, isso é muito legal. É uma plataforma que eu tenho certeza que vai crescer ainda muito mais. E muito obrigada mais uma vez pelo convite. Fiquei muito feliz. Tamo junto. É isso. Se você gostou desse episódio, comenta aqui embaixo. Dá like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Isso. Se ainda não tivesse inscrito, ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. Também manda aqui para a gente quem você quer ver aqui no podcast. Que a gente vai dar um jeito de trazer. É isso? Certo, gente. Valeu. Tchau, tchau. 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 Obrigado.